Primeiro, parabéns aí pelo resultado, queria que você fizesse uma análise do desempenho de vocês diante de uma circunstância muito atípica, que foram muitos desfaltos, até alguns em cima da hora, jogadores que poderiam até estrear hoje com o Fabinho, queria que você falasse então de um desempenho, de um cenário que foi muito atípico para vocês. Boa noite. Sim, verdade, nós tivemos uma situação diferente, que foi o campeonato parou pela semana das seleções, tivemos tempo para preparar, tivemos tempo para preparar mentalmente alguns jogadores que queriam fazer funções diferentes, é verdade que tivemos uma baixa da última hora, mas já tínhamos prevenido caso acontecesse algo, alguns jogadores para fazer aquelas funções, o Jorge entrou para lá, o Luan jogou lá, e eles estavam preparados porque tivemos tempo para os preparar, e são jogadores com muita qualidade por ser questão no Palmeiras, e nós só exigíamos uma coisa, que era o melhor deles, sabendo que a especialidade da posição faz a diferença, uma coisa é jogar durante 20 anos numa posição, outra coisa é fazer um jogo, mas todos eles prepararam-se muito bem mentalmente, fisicamente, e estão todos de parabéns como foi visto hoje no jogo. João, eu queria saber mais sobre a jogada do gol, foi uma jogada ensaiada no escanteio, na saída de campo, o Everson falou que o Scarpa teria errado o chute, aquela jogada ensaiada, o cruzamento, como é que a gente vai ter essa jogada? Como é visto o Scarpa e o Rocha daquele lado dos escanteios, como nós fazemos muitos gols de escanteio, porque também ganhamos muitos escanteios, e muitas vezes temos que variar o tipo de escanteio que fazemos, e daquele lado, principalmente daquele lado do pé esquerdo do Scarpa fechado, sabemos que ele é fortíssimo nessas ações, e muitas vezes o Rocha consegue dar ali uma ajuda, o Rocha foi muito inteligente, porque o Tete Mineiro deixou um jogador na frente, e o Rocha o defendia, o arriscava. Optou pelo risco, foi fazer uma jogada curta, tocou, passou, fizeram uma situação de dois contra um, o Scarpa veio por dentro, mas foi tal como, não sei quantos golos fizemos, mas três ou quatro golos já fizemos de certeza absoluta com esses dois jogadores a combinarem no corredor, e fez. Mas agora, se queria chutar no golo, se queria cruzar, isso é mais uma assistência para o Scarpa. João, queria falar com você sobre, o Palmeiras completou agora um turno seguido, como líder, são agora 19 rodadas como líder, e a vantagem acaba aumentando também com o resultado. Queria que você falasse sobre esse momento, porque agora a gente começa uma contagem regressiva, faltando 10 rodadas, e o Palmeiras com uma vantagem ainda maior que estava antes desse jogo. É, nós só nos interessa ser líder na última jornada, trabalhamos todos os dias para isso, claro que se pudermos ser líder com 15 pontos não vamos ser com 10, ajuda, mas só nos interessa na última jornada, como nós falámos depois de sermos eliminados da Libertadores, íamos disputar cada jogo destes como se fosse a final do campeonato. faltam 10, ou seja, significa que faltam 10 finais, quando nós pusemos este objetivo, faltavam 13, conseguimos ganhar as 3, não tenho a certeza, mas com a derrota do América hoje somos a melhor equipa do segundo turno, quiseram-nos na altura, porque tivemos dois empatos, dizer que já estávamos em quinto lugar no segundo turno, mas agora estamos no lugar que queremos, que é ser o primeiro. primeiro, fizemos uma rodada inteira como primeiro lugar, mas o interessa-nos é no final da última jornada estarmos em primeiro, só vamos olhar para nós, jogo a jogo, agora é descansar bem, temos alguns jogadores condicionados devido a algumas entradas do Atlético Mineiro, houve muitas delas à margem da lei, mas não sei se foi pela pressão a cada falta que eles faziam de rodear o árbitro, o árbitro muitas vezes teve receio de fazer o trabalho dele, não percebo porquê, se fosse ao contrário, não acabámos com o 11, de certeza absoluta, já estamos habituados a isso, mas quero, e quero falar, não sei se há alguma pergunta sobre isso, quero agradecer muito, muito, muito à nossa torcida, que esgotou ali o setor deles, ou seja, acreditavam, poucos acreditavam, vamos ser sinceros, poucos acreditavam que o Palmeiras hoje vinha aqui ganhar, o clube inteiro acreditava, trabalhou forte para isso, a diretoria acreditava, o treinador acreditava, os jogadores acreditavam muito, e viu-se, os torcedores acreditavam, mas pelo que aconteceu no jogo, acho que só mesmo o Palmeiras é que acreditava, porque fizeram de tudo, para isso não acontecer, e temos que dar os parabéns, adorar a todos os que acreditaram, porque fizeram as coisas muito bem feitas e temos todos de parabéns. Nós sabíamos que íamos jogar com uma grande equipa, com grandes jogadores, e acho que hoje foi a primeira vez que ganhámos neste estádio, desde que a nossa comissão técnica cá está, sabíamos a dificuldade que era, sabíamos que tínhamos que estar nos nossos limites, até iniciámos bem o jogo, nos primeiros 7 a 8 minutos, até estivemos bem, mas depois mais por mérito do Atlético Mineiro do que por mérito nosso, porque também tem o seu mérito, conseguiu criar ali 3, 4 situações que estavam planeadas por eles, viu-se que tinha um padrão de golo, uma delas até bateu na trave, mas depois conseguimos acertar esses movimentos, principalmente aqui do nosso lado esquerdo, do lado direito deles, conseguimos acabar o jogo por cima, ainda tivemos uma bola na trave do Dudu, ainda tivemos o golo bem validado por impedimento, mas se calhar se nesse momento em que o Atlético Mineiro estava melhor, se tivesse ficado com 10, que era o que deveria ter acontecido, nem amarelo foi, e até eu que estava a 70 metros vi, não sei como é que o árbitro não viu, nem amarelo, mas pronto, mas isso são circunstâncias do jogo, acaba cada um ver, interpretar essa situação, o lance sobre o Rony, mas o Atlético Mineiro foi nesse momento mais forte por mérito do Atlético Mineiro, mas depois nós conseguimos equilibrar, principalmente no nosso lado esquerdo, o Dudu muito mais solidário a defender, fez um excelente jogo, conseguiu criar muitas ações, conseguiu ajudar a equipa, e hoje tínhamos um lema que era, eu corro por ti, e tu corres por mim, e foi assim que conseguimos ganhar o jogo hoje. Obrigado, boa noite, obrigado.